Nós nos conhecemos já quando criança, quando nós tínhamos 6 anos de idade, a gente já brincava juntas. O melhor é você participar daquele jogo bonito quando você entra, né, e reconhecimento do trabalho, e estar ali torcendo, e ver títulos, o resultado do trabalho. O pior é a consequência dos xingamentos, que a gente sempre fica triste, e as críticas. Que às vezes interfere no âmbito pessoal do atleta, né? E aí interesse a gente. Ai, eu adoro Recife. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, por tudo que a gente tem vivido aqui. Inclusive agora dia 4 ele vai ser cidadão pernambucano. E isso pra nós é motivo de orgulho, porque o meu pai é pernambucano, e um dia ele saiu daqui, há 55 anos, pra ganhar a vida em São Paulo. E agora nós estamos cá, né, ganhando a vida aqui, e fazendo nossa prosperidade acontecer aqui nessa terra. Então, a gente sempre tá conversando sobre isso. Nós gostamos de planejar tudo na nossa vida, e eu sou formada em Direito, eu tô concluindo agora uma pós-graduação em Direito Desportivo também. Então, os meus planos são um pouco longos, são pra quando o Bruno parar. Por enquanto é acompanhar mesmo o marido, tá ali apoiando, e sempre disposta a estar fazendo o que é necessário, uma mudança, ou buscar levar numa concentração, tudo isso. E aí, posteriormente, sim, eu tenho os planos de ter um escritório de advocacia, então, poder investir na minha profissão também, né, que hoje fica um pouquinho de lado pra dar atenção pro Bruno, que é o importante, o essencial nesse momento. Ah, é muito tranquilo, o Bruno é muito tranquilo, ele sabe separar muito bem uma coisa da outra, e eu acho que dando esse, essa liberdade até um determinado ponto, as pessoas também sabem até onde podem chegar, e o Bruno é muito tranquilo com isso, nunca tive problemas, e a gente sabe lidar muito bem com isso, e também faz parte da carreira do jogador, né, então é uma coisa natural, e que faz parte de um reconhecimento, né, então tem o seu lado bom também, não dá pra ver seu lado negativo disso. Obrigado. Obrigado.